Olha gente, acidente no final da manhã nesta capital, na capital de Aracajuana. Segundo informações, um caminhão invadiu a preferencial no cruzamento da avenida Pedro Calazans e Rua Propriá. Bateu em um carro de passeio. Os dois veículos foram arremessados contra a parede de uma casa. No carro tinham duas pessoas. O motorista nada sofreu. Já a passageira ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital de Urgência de Sergipe. Apesar do impacto na casa, ninguém se feriu, graças a Deus. Já o motorista do caminhão foi atendido no local do acidente. Agentes da SMTT foram acionados para monitorar o trânsito na região.